Existe uma ligação entre a fé e a capacidade de uma melhoria em uma dificuldade mental ou algum tratamento que a pessoa esteja, ansiedade, depressão, algum síndrome do pânico, por exemplo. A fé pode estar associada ao medicamento e pode trazer algum resultado positivo pela sua experiência, por aquilo. Claro, isso aqui ninguém vai fazer uma tese e assinar. O psiquiatra disse que a fé, diretamente ligada ao tratamento, não. Mas pela sua experiência, pelo que você tem visto e por também você ser um psiquiatra católico. Guto, é o seguinte, a fé, na verdade, ela é fator de proteção para muitos transtornos psiquiátricos. Não sou eu que estou falando. Isso são os estudos, os artigos científicos que tem. Então, até trouxe alguns aqui, eu posso... Pode ficar à vontade, pode ficar à vontade. Para trazer uns dados, porque assim, hoje em dia a gente tem que mostrar, tem que não só dizer, tem que mostrar. Não adianta dizer que a gente tem que provar que a grama é verde. Tem que provar que a grama é verde. Então, existe estudos já bem consolidados em relação à fé, religião, espiritualidade e saúde mental. Eu tenho aqui alguns estudos que eu pesquisei a respeito. Tem um estudo do New England, que é um jornal de medicina, revista de medicina bem conceituada, que no ataque dos 11 de setembro, nos Estados Unidos, nas torres gêmeas, 90% dos americanos recorreram à religião para lidar com o estresse do 11 de setembro. Para você ver a importância... Caramba, 90%. Uma semana após o atentado, 60% compareceram a algum serviço religioso. Eu não estou falando aqui nem de religião específica, mas algum serviço religioso. Antes do atentado, teve 60 estudos que documentaram altas procuras religiosas para encarar distúrbios médicos, como câncer, transtornos psiquiátricos e até artrite. Então, assim, a religião está diretamente associada como fator de proteção. Então, tem outros estudos. Tem outro aqui. Tem um estudo sistemático com pacientes hospitalizados, que indicou que 90% dos pacientes que estavam internados usaram a religião para lidar com suas enfermidades. Destes, 40% indicou que a fé foi fundamental para seguir firme no tratamento e na sua recuperação. Quem quiser, eu tenho depois documentado esses estudos aqui. Tem um estudo com pacientes psiquiátricos do hospital de Broken Hill, nos Estados Unidos. 79% avaliaram a espiritualidade como muito importante para o seu tratamento. 82% acharam que seu terapeuta deveria estar ciente de suas crenças e necessidades espirituais. Para você ver a carência que tem profissional nesse sentido. Porque você chega com suas demandas espirituais, religiosas, e o profissional não dá atenção. Desvaloriza. Não dá atenção. E a gente aborda, no meu caso, o próprio conselho, ele sugere que a gente use a religião do paciente, qualquer religião, se a gente tiver algum conhecimento, e a gente use a religião do paciente para tratar também. Para potencializar aquele tratamento. Para potencializar o tratamento, justamente. Então, isso diante do conselho de medicina, da psiquiatria, da psicologia, não é ilegal? Não. Não é errado? Não é errado, de forma alguma. Eles até recomendam que você faça isso. Existe uma grande confusão na questão de uma turma implicante, chata, que quer impor a sua visão de mundo, laica, a sua visão, nem laica, agnóstica, ateu, quer impor para dentro do set terapêutico que isso não pode ser abordado. Você tem que respeitar a religião do paciente. Eu tenho uma paciente que ela é da Umbanda, que eu usei os elementos da religião dela para tratá-la. Então, eu respeito a religião do paciente, quando eu sei que o paciente... Porque é uma questão... Eu não tenho como separar eu da minha religião. Eu não vou deixar a minha religião lá fora e ficar aqui. Eu não vou separar fulano. Tu deixa a tua religião ali fora do consultório e tu vem só com tuas demandas psíquicas, tuas demandas fisiológicas. Não tem como separar. Então, a gente trata uma pessoa, um indivíduo e o indivíduo carrega consigo as suas crenças.